Salve, salve galera do canal! Hoje eu me encontro aqui na rodoviária de Gêroso, João Tomé fazendo mais esse videozinho bacana aqui a noite Seja aí todos bem-vindos ao canal agradecendo aí já primeiramente a Deus e em segundo lugar a todos vocês que acompanham esse humilde canal, né? Isso aqui é a rodoviária Vamos aí com mais um videozinho, né? Vou ver se eu adentro aqui, né? Para estar fazendo aí mais algumas filmagens O pessoal tinha que dar uma pausa aí, né? Para estar adentrando Muito bom viajar, né pessoal? Eu adorava viajar Já ficaram aqui de desembarque, né? Agradecendo aí o meu grande amigo Shelton, né? Eu que estava aí fazendo a filmagem aí da BR-116 ali na proximidade da Aerolândia, né? Quando a cama de ar da minha bicicleta furou Ele aí que me ajudou bastante Já agradecendo aí Que Deus abençoe ele e toda a família Ter... Aí me dado aquela força de comprar uma cama de ar nova para mim Muito grato mesmo Vamos no momento aqui, ó Um pouco vago, né? Agora que está chegando aí o ônibus aí, ó Deixando aqui o meu grande abraço também Para o meu amigo Ruiz Manico, né? Que filmou bastante aqui essa rodoviária Então tá conseguindo? Vamos lá Hoje são 30 minutos. 30 de agosto de 2021. 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 Muita gente me critica por causa do meu jeito de ser. E algumas coisas aí. Muitas pessoas aí me criticavam, me deixavam para baixo. Mas mesmo assim, eu continuo de cabeça erguida. Com o meu sorriso no rosto, com o meu sorriso no rosto e a minha humildade. E é isso aí, como eu disse, estive aqui gravando a rodoviária em Jerusalém, 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 em Jerusalém. E é isso aí. E vou encerrando o vídeo agora, pessoal. E vou encerrando o vídeo agora, pessoal. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até mais, pessoal. Tchau.